Bom, meus amigos, um bom domingo aí, nem o restinho de domingo, agora são 2h57, o dia 23 de outubro, certo? Domingão. E como vocês sabem, quem tem, quem transformou, ou quem tem mesmo, até a mesma marca, né? Original, está off para esses modelos. Se você tem algum, meu amigo, aparelho transformado e se encontra off, então, infelizmente, eles ainda estão mexendo, certo? Eu entrei em contato com o suporte aí do Davison e eles me informaram que, o quê? Estão mexendo, segundo eles, para melhorias, né? Só que está tudo off. HD, SD, IKS e SKS. Então, meu amigo, se você tem, infelizmente, se você tem um aparelho transformado, seja ele Energy, seja ele qualquer modelo, transformado no Viesel, infelizmente, está off geral. Se você está procurando aqui no YouTube, certo? No YouTube, sobre esse assunto, você acabou de achar. A única solução para esses modelos, no momento, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, seria o quê? Um CS. O que é CS, Edson? Servidor privado. Como o servidor da Viesel está off, esse CS vai reativar o aparelho, porém, você vai pagar uma mensalidade, certo? Esse aí é o CS, que é o servidor privado. Então, a única forma, infelizmente, deles funcionarem, é no CS. Ah, mas Edson, eu transformei um aparelho e ele agora, hoje, está off. Então, o que eu tenho que fazer? No momento, é você aguardar ou você configurar em CS. Ó, meu amigo, mas tem outra coisa. Deixa eu ser sincero com você. Quando você transforma e atualiza o aparelho para a versão 1.8.9, a versão mais nova, seja ele Fenix 2, Fenix S, entre outros modelos, a 1.8.9, ela não funciona no CS. O que você tem que fazer? Voltar ele, atualizar ele com a versão 1.8.3. Se você transformou um LED e ele já está com o CI fixo, certo? Já fez o jump no CI, você pode atualizar ele via USB. É só você baixar a atualização dele transformado no canal do Telegram, lá, se você arrastar lá, tem bastante atualização lá. E pega a versão 1.8.3 e coloca e configura um CS nele. Se você tem ele transformado, seja ele qual modelo que for, volte para a versão 1.8.3, configura o CS que vai funcionar. Como que o CS funciona? O servidor privado, gente, funciona da seguinte forma. Ele funciona com uma antena apontada por 70W e internet para ativar o servidor, certo? E ainda de tudo, você vai ter que pagar uma mensalidade para o servidor privado aonde que você for contratar, certo? A solução agora para esses modelos é somente isso. Não existe parte de mágica, não existe milagre, não existe maracutaia, não existe nada. Você não pode, você não consegue fazer nada. Infelizmente, essa é a realidade. O seu transformado está off, além de você só poder voltar ele através do servidor privado, você terá que atualizar ele com a versão 1.8.3, para sim o seu aparelho voltar a funcionar. Só pelo CS. Então, meus amigos, infelizmente está off geral. E a única informação que eu tenho desse servidor é que estão mexendo para melhorias e que, por enquanto, enquanto já mexendo, os dois sistemas ficará off. Essa é a realidade. Infelizmente, não temos mais nada o que falar. Ah, mas Edson, e eu que tenho o original? Você que tem o original, é a mesma forma. Está off? Está sem sinal? Ou você aguarda voltar, Ou você simplesmente, no caso, atualiza ele com a versão anterior, 1.8.3, e coloca um servidor privado nele e pronto. A mesma forma com o transformado e a mesma forma com o original. Está bom? Então, fique ciente de uma coisa. Tem desse modelo, sendo ele original ou sendo ele transformado, A sua única solução, hoje, nesse momento, até esse exato momento, é você colocar um servidor privado nele. Mas, além de você só voltar ele com o servidor privado, você vai ter que atualizar ele com a versão 1.8.3. Certo? A versão 1.8.3. No canal Telegram tem bastante atualização lá. Do Fenix, S-Fenix S2-183. Tem também do NGHD 1.8.3. Certo? Está tudo lá. É só você procurar que você vai achar. Arrasta o dedo lá em cima que você vai achar a atualização e você vai estar colocando em a televisão. Então, meus amigos, infelizmente, não há nada aqui que se fazer. A solução, hoje, é somente o servidor privado. Certo? Vou fazer um outro vídeo falando melhor sobre isso. Esse vídeo foi só para te orientar um pouco mais. E vou fazer um outro vídeo falando melhor sobre isso aí. E outra coisa. Breve. Breve teremos novidades no canal também aí. Certo? Quanto mais inscritos, mais novidades teremos. Quanto mais visualizações, mais novidades teremos. Quanto mais crescimento do canal, melhor para você. Então, amigos. Vamos ficando por aqui. Infelizmente, se você está off hoje, é por causa que o servidor está em manutenção. Segundo eles, está em manutenção. Mas, segundo eles, infelizmente, não estão conseguindo resolver o problema. Essa é a opinião. Essa é a verdade. Então, meus amigos, muito obrigado a todos. Se você gostou, inscreva-se, ative o sino, deixe o comentário. Vamos que vamos. Show! Tchau! 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 Tchau!